Olha, um motociclista sofreu uma fratura exposta na perna após uma colisão com o veículo que invadiu a sinalização. Quem conta pra gente os detalhes do índio desse acidente de trânsito é o Jean Martins. A falta de obediência às leis de trânsito tem feito várias vítimas em Paranaíba. Ontem mesmo noticiamos de um carro que avançou o semáforo, foi atingido e caiu no córrego. E um jovem de 18 anos sofreu fraturas expostas na perna após ser atingido por um veículo que não respeitou a sinalização de pare causando o acidente. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar e bombeiros foram acionados a comparecer à Avenida Três Lagoas, onde teria ocorrido um acidente de trânsito. No local, os agentes foram informados pelos envolvidos que pela Avenida Três Lagoas trafegava a motocicleta Honda 6G 160 Fan de cor vermelha, conduzida pelo jovem de 18 anos. Sendo que, ao chegar ao cruzamento com a rua Maria Cândido de Freitas, veio a colidir na lateral do veículo Ford X Sport de cor preta, conduzido pela mulher de 50 anos, que trafegava pela rua Maria Cândido de Freitas. E, de acordo com a ocorrência, teria desrespeitado a sensação, avançando o sinal de pare obrigatório, causando a colisão. No acidente, resultou em danos materiais em ambos os veículos e em ambos os envolvidos também sofreram ferimentos. Sendo que o motociclista, de 18 anos, sofreu fratura exposta na perna direita e foi socorrido pela equipe de corpos de bombeiros e encaminhado até ao pronto-socorro da Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos. A condutora do veículo, a mulher de 50 anos, sofreu um corte na cabeça e se queixava de muitas dores. E foi também socorrida por populares e encaminhada até à Santa Casa, onde também permaneceu sob os cuidados médicos. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins.